O que o senhor acha da operação Lava Jato? Das prisões... Irmão, eu já tô... Eu já tô derretendo aqui com tanta raiva. Você vê que eu brinco na televisão. Por quê? Quantas pessoas chegam... E o Dr. Raio está voltando esse ano pra RGTV. Porque as pessoas chegam em casa cansadas. Eu quero dar um pouquinho de entretenimento. Mas eu volto pro Brasil porque eu tô revoltado. A minha mãe era empregada do México no Brasil. Gente, essa lava é a pior roubalheira na história do mundo democrático. Comunismo é outra palavra pra roubo. Então, eles roubaram de quem? Do rico? Rico vai pra Miami? Eles roubaram as pessoas mais simples do Brasil. Como eu sempre uso o exemplo da Zika. Zika não vem no pote de planta, gente. Zika vem de saneamento aberto. Nós estamos picando todas as nossas lindas brasileiras. Porque o saneamento do Brasil é aberto. Eu vou... Esses senadores não vão pros bairros mais simples. Eu tô em 12 bairros simples todas as semanas, todos os meses, todos os meses do Brasil. Dr. Ray, operação Lava Jato. Então, gente, eu vejo... Eu vejo... Eu vejo... Esse saneamento aberto. Esse Lava Jato. Mensalão. Petrolão. É tudo a mesma coisa. Essa usina fica do lado da minha casa, lá em Beverly Hills. Essa lavagem de dinheiro comprando uma usina enferrujada. Esses comunistas destruíram o Brasil. Começando com Getúlio Vargas. Então, gente... Presidente Michel Temer. Qual a sua opinião sobre o presidente Michel Temer? Trocando de presidente não vai melhorar o Brasil. Vai ter uma melhoradinha pequena, mas vai ser a mesma coisa de sempre. Por quê? O problema do Brasil é ideologia. Socialismo, comunismo, não funcionou pra Karl Marx. Não vai funcionar pro Brasil. Não funcionou pra Alemanha, não funcionou pra Rússia, não funcionou pra Venezuela, Argentina. Nunca vai ter... Funcionar. Por quê? Básico. Ela remove a motivação do ser humano. Então, gente, vamos copiar. Qualquer estadismo é terrível. O estadismo da direita, terrível. Olha os militares que fizeram no Brasil. O estadismo da direita, terrível. O estadismo da esquerda, terrível. Eu trago o quê? O centrismo americano, gente. Quem é o político brasileiro que o senhor admira? Algum? Futuro político. Mouro. Sérgio Mouro vai ser candidato. O senhor tem essa informação? E depois o doutor Ray, presidente da república. O senhor está no Partido Ecológico Nacional agora, depois do PSA. O que atraiu? A gente, claro, a gente respeita as leis eleitorais. O que atraiu o senhor pra o PEN, o Partido Ecológico Nacional? Porque eu não vejo, gente, tem puma no meu quintal, no Beverly Hills. Eu telefonei pro Departamento de Animais dos Estados Unidos e falei, tem uma puma. Puma é aquele leão americano? Tem uma puma no meu quintal e eu tenho criancinhas pequenas? E o governo americano falou, Ray, a puma estava lá muito antes que você. O gringo respeita os animais. Eu nunca vi um tucano no Brasil. Eu nunca vi um macaco. Eu nunca vi uma anta no Brasil. O que está acontecendo? Todo lugar que eu vou, na Amazônia, é só fumaça. Gente, Pê é um partido centrista. Baixar imposto. Hospitais funcionam, rodízios funcionam. Mas é um partido, gente, pra salvar a nossa ecologia, gente. O gringo desmatou todos os Estados Unidos. Ok, já passou. Só temos um lugar no mundo, ainda, original, que é a nossa mata, gente. 80% da nossa mata está intacta. Gente, se nós não cuidarmos da nossa ecologia, não é que o Brasil sofre, o mundo sofre. Dr. Ray, uma pergunta, uma última pergunta sobre política. Não sei se o senhor... Eu falei que ia lascar você. Eu falei que ia lascar você. Não tem problema. Desculpe, Brasil. É livre. Eu sou revoltado, Ray. Aqui, Dr. Ray, temos uma disputa que se aproxima para o governo do Estado, provavelmente entre o atual governador Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, e o atual prefeito de Salvador Releito, Assem Neto, do Partido Democratas. O senhor tem alguma informação a respeito? Faria alguma aposta por um ou por outro? Eu estou muito desapontado. nas poucas vozes as centristas do Brasil. É a mesma... Eu estou vendo ainda a esquerda. Esquerda não funciona, gente. Então, eu não vou mencionar caso por caso, Estado por Estado, porque eu estou em 12 cidades por semana. Gente, a esquerda não funciona. Nós temos que ir para o centro. Estadismo é terrível. Ou a direita é perigosa, ou a esquerda. Vamos para o centro, gente. Vamos baixar imposto. Vamos ter um sistema de saúde que funciona. Então, please, por 100 anos vocês tentaram a esquerda e o Brasil é uma piada lá fora. Eu choro quando vou para os Estados Unidos, como o gringo rir da gente. A esquerda não funcionou. Vocês já tentaram por 100 anos a esquerda. Agora, vamos tentar o centro. Please, vamos tentar o centro como os Estados Unidos, como a Austrália, como a Inglaterra, como a Alemanha, ok? Centro, vozes centristas. Esse livrão aqui é uma biografia. Obrigado, irmão Pablo. Eu gosto de você. É uma biografia aqui que... Escrito por um perdedor. Por um perdedor. Que aos tropeções encontrou o segredo do sucesso. Que é Deus, pagadismo, gente, e um governo mais honesto, um governo centrista. Eu fui para os Estados Unidos, comunistinha. Claro, eu saí do Brasil dos 60. Chego lá e eu noto o sistema que funciona. Hoje eu volto para trazer para a minha terra. E, como Lincoln, Pablo, eu termino aqui. eu dou a última medida do meu sacrifício, que é colocar a minha vida. Você pensa que eu não entendo o que é pregar o governo honesto no país corrupto? Eu entendo, gente. Mas eu coloco o meu último sacrifício, que é a minha vida no altar da minha nação. Eu vou morrer aqui no Brasil, mas antes disso, eu vou levar o Brasil ao primeiro mundo. Uma última pergunta. Qual o conselho para os jovens, doutor Rei? Que o senhor daria... Tem que saber como terminar, irmão. Tem que criar um drama no interesse. Drama, né? Tudo bem.